Fala galera, Vitor aqui e hoje vamos falar dos 5 detalhes que você não viu no trailer do Homem-Aranha sem volta para casa. Culpa do Peter. Está confirmado galera, foi o próprio Peter que atrapalhou o Doutor Estranho enquanto ele estava fazendo o feitiço, o que acabou resultando na bagunça que veremos no filme. Peter usando magia. Um dos novos trajes do Homem-Aranha terá elementos mágicos. O Peter aparece rapidamente usando um tipo de feitiço enquanto está lutando contra Electro. Electro não está mais azul. Finalmente vimos Jamie Foxx reprisando seu papel como Electro. E dessa vez com um visual totalmente diferente do que vimos no filme de 2014. Bem mais parecida com as HQs e o último jogo do Homem-Aranha. Doutor Octopus ladrão. Vimos que Doutor Octopus vai dar uma de ladrão e roubar a tecnologia Stark para aprimorar os seus tentáculos. E por último, Tobey Maguire e Andrew Garfield invisíveis. Na luta entre Peter e os três vilões, podemos ver que Lagarto e Electro estão olhando em direções opostas ao Homem-Aranha de Tom Holland. Aí que está né galera. Ou eles são cegos ou existem outras duas figuras ali que foram apagadas digitalmente. Andrew Garfield e Tobey Maguire. Mas é isso. O que vocês acharam? Vocês já sabiam disso ou ficaram surpresos também? Se inscreve no canal. Deixe nos comentários aí o que vocês acham. Se vocês já sabiam disso ou ficaram surpresos também. Se inscreve e deixe seu like. E aí